Fala galera, eu sou o Koja, estou aqui no PTR do World of Warcraft, vou mostrar uma missão de spoilers, eu falei spoilers, a volta do Príncipe Negro, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem, como é que vocês estão? Espero que encontre todos vocês muito bem. Acabei de logar no PTR, eu ia fazer a missão dos Vulpeiras, mas apareceu aqui a volta do Príncipe, a volta ao Príncipe Negro. Vamos começar a missão? Lembrando que é um spoiler, a partir do momento você está por sua conta e risco. Lembrando também para quem está no mobile, que eu vou deixar as missões maiores para vocês poderem ler, e eu não vou ficar lendo, tá? Porque eu não sei o conteúdo, se é muito grande ou não. Acabei de voltar da reunião com o Rei Wirme em Vento Bravo. Nós temos muito a discutir, me encontro no Porto de Zandalarte sem demora. Vale com Valiria Sanguinar no Porto de Vento Bravo. A Valiria aparece aqui embaixo falando, não apareceu aqui para mim porque eu já tinha conectado, e aí eu segurei para poder fazer o vídeo para vocês. Estou chegando, a Valiria está aqui bem na ponta do Porto, vamos aqui falar com ela. Conte o que você viu. Tem uma Cinematic que não vai ser mostrada, alguma coisa legal aqui, vamos aguardar então. E aí você vai completar a quest. Tomara que a experiência de Rathlons sirva para nos levar ao deus antigo, caso contrário, não sei o que será de nós. Se for muito grande o que tiver escrito aí, eu não vou ler, tá gente? Os pequenos eu leio, tipo aqui agora, eu não vou ler. Resumindo, ela pede para eu voltar para a Câmara do Guardião para falar com o Magni, e que ela espera que a Horda e a Aliança deixem as picuinhas de lado, para que possa chegar a uma solução do que aconteceu. Voltei aqui para o grande selo, vamos lá para a Câmara do Guardião, Portal Paracillitus. Lembrando gente, que isso aqui é um spoiler, tá? Eu vou falar de novo, porque sei lá, às vezes a pessoa está assistindo o vídeo e ainda não entendeu. Isso aqui é um spoiler, tá, seus lindos? Se vocês não querem ver, por favor, deixem agora de ver o vídeo, que agora deve começar grandes spoilers. Aqui, estão conversando, ó. Os espiões de Anduin não acharam Enzo, você teve mais sorte. Ele está falando que ele está pesquisando, encontrei muitas referências de um lugar chamado Nialota, uma cidade adormecida de crimes incontáveis, onde apenas coisas da sombra perambulam. É o Rathlons aqui, ó. Eu não sei se vai ter voz, mas antes vamos falar com o Rathlons. Não, ele está em inglês ainda. Onde fica o coração? Ah, tu chegou. E bem de jeito. O Rathlons inventou um plano para a gente derribar o Nisoth quando o deus antigo dera as caras. Tu vai ter que pelejar com tudo. Vamos ao trabalho. Então, aqui está em inglês ainda. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui para vocês. Só que o objetivo da missão já está traduzido. Acione o console titânico na câmera do coração para verificar o status das forjas titânicas espalhadas por Azeroth. Olha, a madre conectou tudo. Aqui, olha. Olha que bonito. Então, você vai ter que ativar todas. Ativando Jiljir. Que da hora. Ah, você tem uma ordem Pra você acessar E ó, tem Tipo uma constelação Que da hora, bonito hein Udaman Udir foi, agora Udaman Acessando instalação e designação Udaman Udaman onde ficam os discos De Norga não Vamos aqui agora Uduar Udir, Udaman e Uduar E aí Udum é onde está A corrupção de Udum Vamos lá Erro Forja primordial atualmente inativa Inativa? O que aconteceu com ela? Não foi possível determinar Causa raiz da desativação Então vamos aqui falar com o Magni Novamente Eu só queria um tempinho pra gente se preparar Mas parece que é agora ou nunca Concluindo a missão Problema titânico A gente não pode dormir no ponto Sem a forja primordial A Zeroth fica facinha pra corrupção de Nizou A gente tem que correr Para a forja agora mesmo A Madre toma conta das coisas aqui Te apresse e eu te encontro lá Então House of Imagination Lá em Udum Eu vou me encontrar com O Magni Então Vai ser aqui Não mostro o mapa Porque eu estou jogando em português Tá? Uma pena Mas vamos lá Eu acho que é mais fácil Ir pra Ogrimar E pegar o portal Pra Udum Como minha pedra está no cooldown Eu não tenho capa aqui Que nem eu tenho na aliança Eu vou por aqui E aí Já já eu mostro pra vocês O mapa está instanciado Você tem Inimigos já 120 Eu vou pegar esse escorpião 120 o escorpião Então Tudo aqui vai ficar Instanciado agora Que era pra ser 85 Então os mapas A Blizzard está fazendo Instanciado Aqui provavelmente Onde está esse balãozinho aqui Cadê? Vamos achar É exatamente Aqui pra você ver o Doom Como ela era Antigamente Eu já tenho NPC também pra isso Pra você não ver Instanciado Ó Aqui já tem um Miasma faminto Vamos tentar Enfrentar Eu acho que vai dar bosta Mas vamos ver aqui já Ainda bem que eu tenho O heroísmo Pra usar Olha o meu O meu pet Cara Já foi todo pro saco Ou seja Isso aqui não dá pra você fazer Puxar Vem Eu vou Dar fendeth aqui E vou Desistir Ai Véio Tenso hein Tô chegando Aqui onde ele pediu Em o Doom Será que é dentro? Deve ser dentro Deixa eu então Ir pela porta E tentar entrar Ó Aqui você vai ver Olha Vários seres Mortos Ó o Magni Aqui Vamos ver Problema titânico Salões primordiais Parece que os salões primordiais Foram tomados por um bando De Touvir Que se chama de Amatet Não sei muita coisa dele Só sei que acabaram De chegar e não estão Muito pra amizade Vamos ter que entrar E reativar a forja Derrote as tropas Pra reativar a forja Então vamos entrar aqui Tá interessante essa quest Está junto Chega as câmeras internas Dos salões primordiais Então o Magni Vai falando aqui Ixi É tipo Você vai fazer A masmorra Sozinho Interessante Ah o Magni Vai te ajudar Você viu Que saltão Que ele deu De guerreiro Pelo jeito Vamos ter que abrir Com a minha força Bem Não tem nenhum Elite O dano Parece que está Tranquilo A princípio Aquele é o Dan Esse Dan É do Magni Que louco Pra quem quer saber Eu estou com Item 393 Acabei de pegar Esse item aqui Combine seis fragmentos Relíquia Deturpada Ai caramba Nem vi os caras Aqui Tomei um assustão Então aqui Os caras estão Belo tanque Viu Agradeço Rama Quem saber De seus feitos A gente ajudou Os caras estavam Querendo que a gente Abrisse essa porta Aí E até agora Só um Item mesmo Que eu consegui Vou deixar aqui Aberto Pra ver se Quando eu pegar Mais itens Vou matar Esse cara aqui Cessar as câmaras Internas Estágio dois Tu Vistes as Estatas Os amateurs Devem ter Reativado As defesas Da forja Essa não estava Vindo ajudar Né Magni Aí fica difícil Cara Caramba Olha esse dano Muito louco Ai Eita Caramba Então O que tem que fazer Aqui Vamos lá Ah Tem que descer Aqui por trás Não é pela frente Tem que Quem lembra Essa masmorra Na época Você precisava Descer aqui Também Em determinado Momento Da luta Então você Precisa ativar Aqui Provavelmente Esses lugares Esses pilares Novamente Desativou o primeiro E aí eu vou ter que Pelo outro lado Desativar o segundo Aproveitar que o Marwin Dá bastante Ao E Vamos utilizá-lo Então desativa Aqui este lado Desativa o outro Pronto Tinha um boss Que ficava aqui E aí o pessoal Precisava cair Desativar Os portais Forja Nossa Intrusos Tá bom Cara Pode até ser De vocês Mas eu vou Retomá-la É cara Você vai fazer Uma esmorra Inteira Eu gostei Eu gostei Da ideia Desse cenário Não sei O que vocês Acham Se vocês Gostam Disso Tipo É um evento Diferente Ó Peguei o segundo Aqui Eu preciso de seis É lá onde Ficava o outro Boss Também Os inimigos Estão aqui Ativa logo Isso Ele falou Lá no fundo É o vigia Derrote o vigia Aceita Stun Esforço Nenhum Esse vigia Demonstrou Pronto Foi morto Aumenta Faz os próprios Vigilantes Temos que resolver Isso depois Vem pegar o elevador Da câmara De controle Se ativa aqui O elevador Exatamente Estar sem energia Vamos ver Para onde Tem que ir Vamos ter que Vim para cá Deixa eu ver Se tem algum Escravelho Colorido Aqui Diferente Que vocês Podem pegar Quem é Hunter Não Tem nada Todos iguais Escarvelhos Da tumba Aqui tem Algum puzzle Precisamos descobrir Qual é o controle Do elevador Está vendo Que está abrindo A porta Aqui Eu acho Que você cai Eita caramba Coja burro Eu acho Que é lá Embaixo Não é Do outro lado Olha que burro Ele está dizendo Onde é que você tem que ir E eu fui para o outro lado E coja Pelo visto Depois você vai desativar Porque parece que tem um vidro Aqui né Protegendo Para você não cair Nesse puzzle Pressione os circuitos Para ativar O elevador Vamos ver aqui Se ele deixa Terminar o controle A energia do elevador Na beira dos criadores É isso? Não Aí vai ter que fazer Alguma coisa aqui ainda Aqui ó Está vendo Que lá Ele me permite Ativar Aqui não deixa São dois Itens para ativar Um que fica Desse lado E o outro Que fica mais Lá na frente Vamos ver O que vai acontecer E agora Este aqui Ah Ok É um puzzle Você tem que jogar Lá para o Lugar Que está Aquecendo Não é aqui Eu preciso jogar Lá para o outro lado Então provavelmente Tem que fazer Isso aqui Ativou um Agora precisa ativar O segundo É isso? É o seguinte gente Este aqui Ah Já está passando Energia lá para o outro Este aqui Este aqui Você mexe E aí Acho que você vai Conseguir enviar Energia para os dois É isso? Vamos lá Este aqui Você mexe E aí Você deve conseguir Enviar energia Para os dois Deixa eu ver Se é isso Pronto Exatamente Você liga Este aqui Para cá E este outro Liga para cá Agora a gente Vai enfrentar Alguém Aqui Esse profeta Aqui Ele aceita Stun Olha Virou um ser Genzo Tanto zelo Para nada Eles não enxergam O caminho Mas você sim Minha fiel criatura Olha velho O que aconteceu No Calma nada Não está ouvindo Achei que tu tinha Iso para as cucunhas Se tem Laca de zinzo Dentro da forja Então está pior Do que eu pensava Bem Vamos voltar Então Legal hein Bem interessante Bem interessante Estou chegando Aqui no elevador Vamos ver Se agora a gente Consegue ativar ele Para podermos Subir E ver O que vai Acontecer Não lembro Como é Funcionava Vamos colocar Pegar o elevador Para o terceiro Ah Olha Que ótimo Eu tinha que ter Subido Burrico Ah Bem Vamos aqui Baixar Pronto Está descendo Então Eu entro Aqui Não façam Que nem eu Ativem o elevador Daqui É uma luz Que empurra ele É muito louco Essa masmorra Aqui Está fechado Que era onde a gente Enfrentava uns bosses E esse terceiro Andar aqui Que é a novidade Cá estamos Vamos Contactar a Câmara do coração Minha madre Confirmamos Que matamos Nós cuidamos Deles Mas antes Enzov Escagulhou Alguma coisa Entendi Acesso ao poder Determinação Reativado Vamos lá Acho que é aqui Uma parte do poder Ativado O outro aqui Deste lado Recebendo O erro Não foi possível Acessar condutores Circuito direto Para a cama do coração Necessito controle Do coração De Azeroth No console principal Que é isso aqui Ativando Vai ter também Uma cinematic Em game Alguma coisa Louca Legal Vai acontecer E aí Vamos ver se terminou Os salões primordiais A gente recuperou A forja Mas Enzo Estragou o sistema Dela Nossa peleia Tá longe De acabar Uma rama Quem Parece que a gente Vai ter que esperar Um bocado Enquanto a madre Vê o que fazer Com a forja Para a gente Não Amor Cegar Vamos pelear Para nenhum Abagualado Vir Se Embretar Por aqui Tu devias Se Aproxegar Com os Touvir Em Ramakém Sei que Tu já Deu uma Força Para eles No passado Então Eles Também Podem Nos ajudar A manter A forja Longe Dos Imprestáveis Vamos dar Aqui Aceitar Eu vou Voltar A câmera E começar A pensar No próximo Passo Não podemos Perder A forja Então Teoricamente Aqui Você vai Usar A pedra E o Doom Aí eu preciso Voltar Para Ramakém Eu vou Usar A pedra Que eu acho Que é Mais rápido Usar Ah É que eu não sei Se eu preciso Estar Instanciado Aqui tem Um teleporte Boa Olha que Maravilha Já saímos Aqui na Porta Então Não use A pedra Porque Provavelmente Você tem Que estar Instanciado Para você Conseguir Fazer Para Liberar Acho que São os Eventos Que vão Acontecer Em O Doom E no Vale Das Flores Eternas Os Seres 120 Vou Voltar Aqui Entregar Quest Olha Tá Tudo Escuro Como se Fosse Mesmo A cor Dos Old Gods Ninh Alota Mudou Tudo Ficou Bonita A beça Tem Outro Ser Aqui Gorjumbo Tá Muito Louco Isso Aqui Vamos Voltar Aqui Salteadores Sua line Não é Bem-vindo Aqui Viemos Armados Só queremos Audiência Com o Rei Guerreiro Errante É um Evento Que Acontece Que Legal Rei Faoris Bem-vindo Ao Do Caçador Gostaria De poder Oferecer Uma Recepção Mais Calorosa Mas Temo Que Meu Povo Esteja Mais Uma Vez Em Situação Terrível Concluir Missão O Acordo de O Dom Você Busca Assistência Na Defesa Da Forja Primordial Perceba Que Nossas Metas Estão Alinhadas Os Salões Primordiais São Uma Mera Fração Do Verdadeiro Escopo Da Forja Qualquer Ameaça Ou Doon Seria Uma Potencial Ameaça A Forja E O Doon Hoje Enfrenta Inúmeros Inimigos Estávamos Préstimos A Convocar O Alto Conselho Quando Estes Errantes Chegaram Sem A Vito Você Gostaria De Aprender Sobre Essas Ameaças Conosco Aprenda Sobre Ameaças De Doon E Ramakim Ah Que Legal Aqui Você Vai Clicar Na Areia Aqui Mapa Examinando Mais Uma Cinética Alguma Coisa Que Vai Acontecer Em Game Poxa Que Triste Cara E Aí O que Você Faz Agora Eu Me Juntarei A Vocês Proponho Acordo Entre Aqui Os Presentes Uma União Para Defender Nossas Terras Isso É Sério Eu Não Vou Aliar Um Bandido De Ladrões De Tumba Você Obedecerá Ao Seu Rei Todos Que Lutam Por Udum São Aliados De Ram Kahn Os Errantes Lutarão Ao Seu Lado Rei Faoris A Liga Também Lutará Contigo Muito Bem Juntos Enfrentaremos Todos Que Ameaçam Nossas Terras Por Udum Nosso Acordo Com Os Errantes E A Liga De Exploradores Vai Nos Ajudar A Defender O Dum Porém Mesmo Com Nossa Força Combinada Talvez Seja Possível Conter Os Inimigos Sem Sua A Ameaças Emergentes Vou Deixar Para Vocês Lerem Então Aqui A Gente Agora Tem Que Falar Com Esse Para Observar A Movimentação Das Forças Inimigas Se Alertarmos Você De Qualquer Aumento Nas Atividades De Um Desses Grupos Tenho Certeza Que Você Conseguirá Dar Cabo Deles Então Me Mostra O Assalto Corrente Ah Então Aqui Agora Entra Aqui O Assalto Corrente Que É Essa Área De Matar Os Seres E Entram As Quest Diárias E Aqui Para Eu Completar Esta Quest Deixa Eu Ver Aqui São Quatro Missões Que Estão Aqui Deixa Eu Abrir Essa Parte De Objetivos Falar Com Alto Comandante Atacar Um Assalto Rechaçado Então Aqui Começa Realmente Os Assaltos Gente É Isso Eu Não Vou Continuar Devo Fazer Isso Talvez Num Próximo Vídeo Não Sei Se Vocês Vão Querer Esse Se Você Quer Esse Tipo De Spoiler Nesse Momento Do Ataque Rechaçado Pegar As Quests Vamos Ver Quais São As Quests Só Para Vocês Terem Uma Ideia 7 Vidas Vou Deixar Para Vocês Verem Do Sumo Sacerdote Tem Aqui Mais Três Vamos Ver Tem Uma Sabedoria Da Loucura Purificação De Udum Enganado Sombrios E Aí sim Agora o mapa Deve ficar Cheio De Coisas Para Você Fazer Como Eu Disse Antes Nós Não Podemos Ver Porque Está Em Português Mas É Isso Eu Queria Saber O que Você Achou Se Você Curtiu Não Curtiu Não Esquece Se Inscrever Deixar Seu Like Ativar Sininho Para Sem Receber Os Vídeos Aqui Do Canal Aproveita E Deixe Um Comentário Aqui Noite Na Twitch .tv Barra Cojagamer De Sábado Quando Dá Eu Faço Sorteio Quem Ganha Escolhe O Prêmio Que Pode Ser 30 R$ Em Saldo Battle Nat Ou Steam Subscriber Do Canal 30 Dias Exit Lag Exit Lag É O Por Você Confiar Em Mim O Suficiente Para Se Tornar O Patrocinador Oficial Do Coja Patrocinando Você Recebe Benefícios Exclusivos Para Conhecê-los Basta Você Clicar No Botão Membro Lembrando Que Ninguém É Obrigado A Fazer Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Um Beijo E Até O Próximo Vídeo